Eu sou o jogador do tempo da beleza! Eu vou fazer o dolo! Estou muito moleiro! O dolo dolo joga pra mano! O dolo vai pra mano! Dentro de mim! Dentro de mim pra lá! É meu fardo é consciente, tu é competente igual eu falei pra todos vocês esse fio tá melhor fardo, só carrego, resultado ali em cima do touro, vamos ver lá atrás Quem gostou bote em ponto no barulho! E a palma vem chegando com certeza parabéns ao meu presidente Paulo Belombo o presidente do segundo de campo e pela diretoria 87 pontos